Bom dia, para a palestra, hoje, para a palestra, hoje, para a palestra, o trapecista, Alexandre Lista! A palestra, hoje, para a palestra, o trapecista, Alexandre Lista! A palestra, hoje, para a palestra, o trapecista, Alexandre Lista! A palestra, hoje, para a palestra, o trapecista, Alexandre Lista! O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL